Música Mister Brasil, Mister Mundo, Mister Universo, que nada! No concurso reinado dos feios, o que menos importa é a beleza. O único requisito aqui é a falta de padrão estético. Dezenove candidatos participaram do evento que percorreu em caravana várias cidades do leste do departamento de Antioquia. Após o desfile de atributos na passarela, os jurados chegaram a cinco finalistas. A expectativa entre os participantes era grande, talvez não para ser o mais feio, mas pelo prêmio de 550 dólares. Ricardo Cruz, conhecido como King Kong, ficou com o segundo lugar. O título de Rei dos Feios acabou com o coveiro Héctor Garçom. Héctor pode não ser um Brad Pitt, mas acabou cercado por beldades. Quem sabe ser feio não vale a pena. Há que esperá-lo! Há que esperá-lo!